Gente, a equipe da TV Aparecida está em Roma acompanhando os trabalhos da Assembleia do Sínodo sobre a sinodalidade que teve seu encerramento hoje. E por isso a Camila conversa com a gente agora para a gente falar mais sobre esse assunto e ver como é que estão lá o final desse trabalho. Oi Camila, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Terra da Padre. Coloca a imagem no LED, por favor, da Camila. Isso. Puxa vida, está um dia bonito, hein Camila? Está um dia esfolarado, você sorridente. Escolheu bem o look, hein? Está muito legal. Parabéns. Oi Kleber, bom giorno para você, para todos que estão aí acompanhando o Terra da Padroeira. É sempre uma alegria poder entrar ao vivo aqui para dar as notícias da igreja, informações importantes para o povo que sempre acompanha a TV Aparecida. Isso mesmo. A 16ª Assembleia do Sínodo terminou hoje pela manhã com a Santa Missa na Basílica de São Pedro. E a Santa Missa que foi presidida pelo Papa Francisco, claro, com diversos cardeais, bispos, arcebispos, muitos sacerdotes. O povo de Deus estava reunido também. Enfim, foi um momento muito importante e de uma forma muito especial terminar essa primeira sessão da Assembleia do Sínodo. Ontem, no finalzinho da noite, já foi aprovado o texto síntese, com todas as reflexões que foram abordadas nesse período aqui em Roma. Desde o dia 4 de outubro, os delegados sinodais estão reunidos em grupos de reflexão para que pudessem, então, discutir esses temas importantes que já foram enviados pelo povo de Deus. Há dois anos, esse processo sinodal começou. E aí, então, no dia 4, começaram os grupos de reflexão, os delegados sinodais que começaram com um retiro no dia 30 de setembro, e aí, sim, começaram essas discussões com temas importantes. Esse texto síntese, que foi aprovado ontem à noite, ele traz cerca de 40 páginas, com pontos que nós precisamos observar com muita atenção nesse um ano até o ano que vem. Então, em outubro de 2024, será a segunda sessão da Assembleia do Sínodo. Quais foram os pontos abordados aqui? O amor aos pobres e precisamos acolhê-los da melhor forma, incluí-los na igreja. Foi abordado também pontos relevantes sobre a vida consagrada, sobre o papel dos leigos, das mulheres, para que a igreja, como povo de Deus, possa acolher a todos, e o Papa Francisco fez questão de reforçar isso a todos, a todos, sem exceção. E, claro, também foi falado sobre o papel dos ministérios ordenados, dos bispos, e muitos pontos aí, recordando também as discussões que já foram previstas lá no Conselho Vaticano II. A gente pode dizer, assim, que esse sínodo sobre a sinodalidade é o pensamento da igreja para o terceiro milênio, que nós precisamos ouvir e falar, mas, sobretudo, ouvir. Esse verbo, escutar, foi muito destacado durante a Assembleia do Sínodo. E esse verbo está presente nessa síntese, que será encaminhada, então, para todas as comunidades, para que a gente possa ouvir a todas as pessoas. A gente, aqui, nessa semana, acompanhando esse trabalho do sínodo, conversando com os delegados sinodais, a gente percebeu essa preocupação da igreja em caminhar junto mesmo com o povo de Deus, sem distinção. Também estiveram presentes delegados fraternos, outras denominações cristãs, durante a Assembleia do Sínodo, porque, em uma parte desta síntese, fala também sobre a importância do ecumenismo. O diálogo é a ponte para evitar guerras, sobretudo, essas guerras ideológicas, enfim. Os delegados fraternos trouxeram muito essa posição. O diálogo é essencial para que a gente não entre em brigas, em discussões, que vão fazer com que a gente gaste tempo e sem chegar a lugar nenhum. Então, a fraternidade, o ecumenismo, tudo isso é essencial para a gente pensar, então, na igreja do terceiro milênio. O Papa Francisco, nesses dias aqui, acompanhando também os trabalhos do sínodo, manifestou uma grande preocupação com a situação lá na faixa de Gaza. E no relatório síntese dessa primeira sessão da Assembleia do Sínodo, tem uma parte que fala exatamente sobre as guerras, o quanto nós precisamos ter sucesso no diálogo e na comunicação, para que as guerras não ocorram. Outro ponto que está abordado aí nessa síntese é a situação dos migrantes. A igreja precisa acolher os migrantes, sobretudo aqueles que saem do seu país por questões climáticas. A gente sabe, as mudanças e as alterações climáticas têm feito com que muitas pessoas saiam dos seus territórios de origem. Quando se fala dos pobres, nessa síntese também traz a questão indígena, que a igreja precisa acolher. Enfim, são diversos pontos e agora esse documento volta, então, para as comunidades, para as dioceses, para que todo o povo de Deus possa refletir. E ano que vem, então, contribuir também na segunda sessão do Sínodo sobre a sinodalidade. A sinodalidade te diz, vamos caminhar juntos, como igreja. Todos são igreja. Não existe distinção. E esse é o ponto principal dessa síntese. Kleber, eu volto com você aí no estúdio. E a gente ainda nesse dia bonito de domingo, a gente traz outras informações direto aqui de Roma. Nós estamos aqui na Casa Geral dos Missionários Sedentoristas, acompanhando essa reta final mesmo, esse encerramento do Sínodo. Então, hoje, ainda na programação, a gente volta com outras informações. E na segunda-feira, é claro, nos nossos telejornais, a cobertura completa sobre esse relatório, essa síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo sobre a sinodalidade. Eu volto com você no estúdio. E aí Tchau, tchau.